Na manhã desta quinta-feira, o presidente da Fonsecom, Carlos Batalha, recebeu em seu gabinete a visita à cortesia do novo diretor do Senac, Sergipe, Nilson Lima. Em primeiro lugar, Batalha é um grande amigo, então é sempre um prazer reencontrar-me com ele, com sua equipe. E ao mesmo tempo, como nós assumimos há um mês a direção regional do Senac, nós estamos aqui para ressaltar a nossa parceria com o governo do Estado, com os órgãos públicos que atuam em Sergipe, no sentido de multiplicar a nossa ação de profissionalização da educação. Olha, é uma satisfação dupla. Primeiro que Nilson é um, não vou dizer velho conhecido, né, mas é um conhecido de um bom tempo, onde inclusive nós fomos colegas na prefeitura de Aracaju, é um grande profissional que, por onde ele passa, deixa a sua marca registrada, como secretário da Fazenda, secretário de Finanças da Prefeitura, diretor da Receita Federal. Então, eu parabenizo o Nilson pela sua chegada ao Senac e parabenizo mais ainda o presidente da Fé Comércio, Marcos Andrade, pelo convite que ele fez em reforçar a sua equipe. Criado em janeiro de 1946, o Senac Sergipe tem como missão educar para o trabalho de forma inovadora e inclusiva em atividades do comércio de bens, serviços e turismo. Todo desafio exige renovação e eu estou completamente preparado para enfrentar as novas atividades e já estou devidamente adaptado no sistema, o sistema tem uma dinâmica nacional. Nesse curto intervalo de tempo já participei de reunião da Confederação Nacional do Comércio, reunião do núcleo do Nordeste dos delegados regionais do Senac e estamos participando ativamente em todo o estado de Sergipe do incremento das nossas ações. Na oportunidade, o presidente da FUNSECOM, Carlos Batalha, relata uma possibilidade de parceria futura com o Senac. A Fé Comércio, que eu digo sempre, ela de alguns anos para cá, ela mudou totalmente a imagem, abriu as suas portas, tanto o Senac como o SESC, para que fosse possível a participação mais popular ainda e com os seus cursos, com a sua interiorização e agora com a gestão de Nilson Lima, eu tenho absoluta certeza que todos têm a ganhar.